Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Tamo aqui com o Felipe, hoje fazendo mais um vídeo, tá? Pra vocês aí, já vai assistindo deixando o seu like, se inscrevendo e comentando, tá gente? Nós estamos assim com a cara meio fechada, é porque o sol tá batendo no meio do nosso rosto, ó, tão vendo? Reflexo aí? Eu só. Então gente, hoje nós vamos mostrar um pouquinho da nossa, que nós estamos inventando na terça-feira à tarde, tá? E eu vim mostrar aqui o serviço que o Felipe fez hoje de manhã, ele roçou pra nós ali. Cheguei a viradinha da estrada, pra ficar bonitinho. Ele tomou bastante cuidado, tá gente? Com caneleira, ó, mostro isso. Ó, com caneleira de bota e a gente já desceu aqui, pessoal. Então a gente tá aqui na chegada no nosso sítio, a estrada que sai dando, a estrada principal e sobe pro nosso sítio, tá? Então vocês vão ver um pouquinho como é que é a gente chegando aqui, tá? Se vocês estão vendo lá atrás tem um pé de IP roxo, a gente tá bem pertinho aqui do rio. Aqui nós estamos vendo essas árvores aqui, é o córrego do rio que passa, tá? Então, bora lá ver, né, o serviço do Felipe. Eles também fizeram cerca, com o pai, estão fazendo cerca com toda a semana. É, fazendo cerca, fechando o nosso sítio. Ó, gente, aqui tem a estrada principal, passa carro, viram? Né? Pra cima ali tem a comunidade Santa Luísa, onde a gente mora, tá? É, então, vamos lá acompanhar. Ah, também vou mostrar pra vocês um adubo que a gente fez pras flores, e eu também vou fazer lá em casa uma conserva de batata creme, tá? Que a gente faz pra comer com churrasco. Fica muito gostoso, gente, sabe? Então, bora acompanhar o vídeo de hoje. Então, ó, gente, entendo que nós moramos aqui, fica pertinho do rio, tem as varges ali embaixo. Aqui tem um pezinho de palmeira. O Felipe podou ali pra nós, né, pra eles fazerem. Então, vamos lá, vamos ver. Então, gente, aqui, ó, chegada. Pra chegar aqui no nosso sítio, é um baita de um subidão. Tem que ter força nas pernas. Ó, o Felipe roçou aqui desse lado e do outro, daqui a pouco vocês vão começar a ver. Então, bora subir. Tio Bora, entre eu e o Felipe. Tio Bora é o nosso companheirinho. Ó, gente. Não sei se não vai ficar escuro pra vocês causa do sol. Ó, mais um carro. Bastante movimento. Ó, gente, isso aqui é a cerca que o pai e o Felipe estão fazendo, cercando o terreno, né? Como a gente ficou muito tempo fora, e agora voltemos novamente. Cercas acabaram, mas agora estão reformando. Já fizeram umas lá pro fundo do terreno e agora essas daqui. E aqui dos dois lados que vocês estão vendo a estrada falando, Felipe, é só só. Ai, dá canseira subir aqui a pé. Eu sou dos dois lados. Eu sou dos dois lados. Trabalhador. E ainda pintei os perucaliptos e nem pintei grama. E limpei por baixo com as perucaliptos. Ontem é de tarde, não é difícil ser assim. E hoje terminou de pintar os perucaliptos. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, bora lá, gente. Terminar de subir esse subidão aqui já mostramos pra vocês aqui a pouco. Então, gente, esses eram cerca desde lá de baixo quando eu mostrei pra vocês. Até aqui nesse primeiro pé de eucalipto que vocês estão vendo. E aqui o Felipe gostou. Olha que bonito que ficou. Agora tem que terminar. Nesse é os pedaços que vocês estão vendo. Tem lá no portão. Depois vai ser fechado lá no frente da casa também, tá? Olha a gente que tá vendo o pinho. Olha o cara. Nós moramos no morrinho. Especa que vocês estão vendo o verde aí. Tudo pé de erva. Erva mate. Essa que é feita o chimarrão. Gente, aqui, ó. A plantaçãozinha aqui, assim. Cansado, Felipe? Cansado. Cansado? Vou chegar no portão aqui. Cansado. Olha. Que bonita paisagem. Olha os morros. Aquele morro ali que vocês estão vendo. Viu? Tem uma torre de internet ali. Tem outra torre. Tem outra torre. Tem outra torre. Um morro ali pra cima de casa. nós estamos bem conectados. Estamos bem conectados. Dá uma pegação das duas torres. Viu só? Nós moro no sítio. Mas é conectado. Preciso, né, gente? Hoje em dia não tem como você viver sem internet. A gente precisa de internet pra tudo. A gente dá bastante bicho cabeludo. Olha como é que tá. Olha, gente. Essa aqui dá um monte de bicho cabeludo. Gente, a mãe tem um medo de bicho cabeludo aqui. Meu Deus do céu. Olha quem que tem. Meu celular. Tá vendo aí, gente? Ah, mãe. Vê esses bichos aqui. Já morreu de medo. Esse daqui se chama não se chama tem outro nome, mas esse daqui a gente chama militar de cocão. Cocão? Cocão. Esse daqui é uma altura mais mais tenca na bebê de um bom. Mais forte. A árvore se chama cocão. Olha, gente. Tem outra árvore aqui. E aqui é a chegada do sítio. Então aqui vai ser feita uma cerca que tem que ser pra ir nada. O mau sítio, né, gente? Deixa bem bonito. Tio Bore? Tio Bore? Fazer essa coisa aqui. Tio Bore coçando o bumbum. Que feio. O que os inscritos vão achar de você, Tio Bore? Olha, gente, aqui. O zeucalipto que o Felipe pintou. Ele roçou a calçadeira por baixo. Pintou. É bom, né, gente, que dá muita aranha no zeucalipto. Mas é outro tipo de aranha madeira que a gente chama. São mais grandes. Não é a mesma aranha marrom que tem dentro de casa. A aranha marrom ela vive só dentro de casa. Ela não consegue viver no gramado. Ela não é no gramado. Essa aranha é só dentro de casa. É um lugar em tudo. No lugar moiado ela não se vive. Não tem. Por exemplo, ela gosta de acumular em paió atrás de imóveis tudo. Você tem mais ou menos em um lugar livre em árvore. Não. No gramado não. É uma aranha com hábitos domésticos, então, né? Só dentro de casa. Só dentro de casa. Nossa. Bela morada. Agora há pouco deu uma pancadinha de chuva. Está molhado o piso. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá como é que está dentro da casa da avó. A avó levantou e fez fogo. Aí, a avó pode estar um calorão de 50 graus. Ela está com fogo no fogão aceso. Não tem jeito. Olha, gente. Chegamos em casa. Chegamos. Que lindo que está a voz caída. Olha, gente. Nós fizemos mexendo. Não, não é nojento. O livro passou nojento, gente. Mas não é? Viu, gente? Nós fizemos aqui um adubo de casca de banana. Já mostramos lá. Casca de banana, borra de café e cinza de fogão. Por isso a churjeirinha da cinza do fogão. Aí, quando a gente for molhar as flores, a gente despeja um pouquinho junto. Né? É um adubinho aí dos nossos prantos para elas florirem bem. Olha lá como é que está o pé de roseiro vermelho. Está bem florido. E eu falei que está com uma santa de sono, gente. Vamos lá. Vê. Ele é... a filha do Petrúquio com a Catarina tem uma franguinha que já está botando. Já está botando? Já botou. Daqui a pouco eles vão mostrar o ovinho dela. O ovinho. Veja bem, gente. Aqueles primeiros pintinhos que vocês sempre perguntam. Os filhos da Catarina e do Petrúquio uma já começou a botar hoje. Essa aqui é um pé de amora, gente. Aquela amorinha aqui. Vermelhinha. Boa para fazer suco, sabe? Olha aqui o que o Felipe fez ontem. Gente, aqui tem uns ossos. A gente vai guardando aqui. Depois faz uma fogueira. Queima. E faz cinza de ossos, tá? Para... Para pôr no pé das plantas. Um ótimo adubo. Olha o Felipe passou. Gente, se alguém tiver uma dica aí nós pintamos de calma e sai tudo. Se vocês souberem como é que faz, passe para nós, tá? Ensina a gente aí, tá? Olha o Felipe plantou grama, gente, aqui. E dois gramas. E gramear aqui para ficar bem bonito, né? E ali tem cinza. Porque já pegou e baixou. Olha, gente, eles queimaram as folhas aqui. Ele é com o pai de tarde. E tem cinza aqui para a gente pôr nos pés de fruteira, de vorena. Olha o abrazinho. Já tem um abrazinho. Cuidado. Isso aqui, Mandei. Então, gente, vamos lá para dentro de casa ver o ovo e vamos fazer uma conserva de batata creme para nós comer com carne assada, tá? Olha a coisa boa. Bora lá. Olha, gente, aqui o ovo da filhinha da Catarina. Olha o tamanho, ó. A mãe falou que esses ovo aqui é só para bonito mesmo, né, mãe? Só para bonito, ó. Esse aqui é um ovo na galinha normal e esse aqui é o da filha da Catarina. Olha o tamanho. Os ovo da Catarina não são dos tamanhos, são mais grandes. Olha, gente, e aqui está a batata creme que eu falei para vocês, ó. O pai achou lá no mato e trouxe aqui, ó. Essa aqui que é a batata creme, tá? Então, eu vou lavar ela, descascar. No próprio lavar, já que a esponja já sai a casca, a gente precisa passar no meu dedo aqui. Não é? Cascuda. Depois eu vou bater ela no multiprocessador e temperar com vinagre, tinta e sal, branco, aí depende do gosto de cada um, tá? Ó, já descasquei a batata creme, já e piquei tamanho mais pequeno, eu me odeio, ó. Ó, gente, deu um bom tanto. Agora eu vou passar no processador para dar uma ralada nela, para a gente poder fazer a conserva ali que vai, a gente põe a vinagre tinto e sal, tá? Só isso. Ó, já bati no liquidificador com um pouco de vinagre. Usei vinagre tinto e vinagre branco de álcool, gente. Então, aí põe três colheres de sal branco, né? Tá aqui os vidros, lavei, higienizei bem. Usar vidros de Nescafé porque se põe naqueles de metal enferruja e estraga. E assim conserva bastante tempo. E a gente guarda na geladeira, tá? Agora eu vou encher, tá, pessoal? Pôr mais um pouquinho de vinagre e já mostro para vocês. Ó, gente, quando eu tô fazendo aqui, conserva os dois que estão inventando. Eita, dei uma batida aqui. Tá. Tá chovendo ali, daí a mãe fez um crochê e não gostou e estão desmanchando. Digam oi. Oi. Oi, pessoal. Beijo para todo mundo. Pai. Oi, pessoal. Boa tarde. Tem uma chuva aqui para nós, outra maravilha. Ó, gente, vou mostrar para vocês a chuva ali. Os dois estão fazendo programa de índio fazer crochê. Tinha uma amiga da mãe que chamava que eu tava fazendo programa de índio. O que você tá fazendo? Tô fazendo crochê este em 90. Que bom, né? Que bom esse programa de índio. Então, gente, eu vou lá continuar. Vamos encher agora os ídios e já mostramos para vocês. Tá cheio, olha aí, ó. Dá para fazer bastante carne gorda e comer com batata creme ou raiz forte que chamam também, né? Chamam também de raiz forte, né? É. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Raiz forte também, chamam. É, batata creme. Ih? Eu adoro com a carne de ovelha, assim, com o quarto da ovelha se escorrendo para a banha. Ah, legal. Sai de perto, né? O nosso cachorro está fora. É verdade. Então, gente, nós vamos se despedir do vídeo. Estamos ficando por aqui. O Peita e a Mãe dê um tchauzinho, ó. Tchau, pessoal. Deixa todo mundo se inscrever no nosso canal, deixa o like, deixa os comentários, lá, pessoal. Siga nós no Instagram e na comunidade lá. Vai? Eu vou fazer... Tchau, povo. Estão levando vocês. Boa tarde. Fique com Deus. Abraço. Tchau. Tchau. Estrevo aí. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Fique com Deus, tá? O Felipe está brincando. Tchau, tchau. 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 Tchau.